Só Papos News está de volta para a gente ver aqui nesse vídeo o que o Charles respondeu a um repórter da ESPN. Ele falou sobre Khabib Nurmagomedov, falou sobre as dificuldades da luta contra o Islam Makashev e ele falou também sobre como ele vai acabar com essa guerra marcada para o dia 22 de outubro no UFC 280 em Abu Dhabi. Confira o trecho. Já ouvimos você falando que você é o problema da divisão, mas essa vai ser uma luta difícil. E você acha que vai ser uma das mais difíceis na sua carreira? Não. Ainda não. E por que os outros, as outras pessoas têm essa perspectiva de que essa vai ser uma das lutas mais difíceis, mas pra você não? Por quê? Porque ele é o pupilo do Khabib. Ele está surfando na onda do Khabib. Essa é real. Olha todas as minhas lutas e olha a luta dele. Eu não escolhi luta pra eu poder subir. Eu lutei com os melhores da divisão. O Khabib tem uma participação nisso? Afinal, essa luta é contra você e o Islam ou é você contra o Islam e o Khabib? Essa luta é contra o Islam. Khabib está ali. Se ele quiser voltar também, eu vou estar pronto. Essa é real. Bom, eu já conversei com o Khabib algumas vezes e eu perguntei pra ele pessoalmente, você acha que você voltaria a lutar? Você lutaria com o Charles? Ele falou assim, não, me deixa em paz, não me faz essa pergunta de novo. Você acha que isso seria algo viável? Você gostaria de ver isso acontecer? Eu acho que na realidade o Khabib não volta mais. Tem todo o tempo da aposentadoria, tudo que foi falado englobado. Acho que muita gente fala bastante coisa, como ele também veio falando bastante coisa, mas acho que ele não volta mais. E essa luta, como é que vai ser? O que você vai fazer nessa luta de 22 de outubro? Eu vou chocar o mundo mais uma vez. Olha pra ele, por favor. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. É sério? Você acha que vai chocar o mundo se você vencer? Mano, eu quero tirar o Isa, uma caixa em primeiro round. Mas ele perguntou, você acha que isso vai ser chocante? Porque o mundo já está achando que você tem todas as chances de vencer. Tem muita gente falando muita besteira. Essa é real. Tem muita gente falando besteira. As pessoas acham que o Isa vai me vencer. E por isso que eu estou falando que eu vou chocar o mundo mais uma vez. Se você colocar na balança, todos os caras que eu lutei e o que o Isa lutou, meu nome está muito mal lá em cima. Sou o maior finalizador da história do teammate. Recorrito de bônus, campeão dos pesos leves. Mas por que eu falei que eu vou chocar o mundo? Porque muita gente está falando muita besteira. Eu vou nocautear o Isa no primeiro round. Vou mostrar que o campeão se chama Charles Oliveira. E aí, vocês também estão ansiosos para ver o Charles chocar o mundo mais uma vez? Pode vir, Islam, mas vem sem entender nada. Deixe seu like para ajudar o vídeo. Comente e deixe sua opinião sobre como vai terminar essa luta. Inscreva-se no canal e o link do vídeo completo está na descrição. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.